Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. R. Petrobras, pode confiar. O dia de mobilização deve afetar diversos serviços, como ocorreu no terceiro parcelamento de salários nesse ano. As entidades que compõem o Bloco de Segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiros, Instituto Geral de Perícias e Superintendência de Serviços Penitenciários do Estado devem aderir ao manifesto em diversos municípios gaúchos. Em TAP, servidores da Polícia Civil apontaram a possibilidade de aderir à operação padrão. Mas ainda nesta sexta-feira, o serviço funcionava dentro da normalidade.